Ana Clara, eu queria, pra encerrar esse bloco, que você contasse a historinha que você nos contou nos bastidores sobre a XP aí, que diz respeito totalmente a essa questão aí que a gente vem discutindo nesse bloco. Bom, o Lauro Jardim, no Globo, deu uma nota no fim de semana falando sobre como foi a repercussão interna na XP da pesquisa patrocinada pela própria XP, que mostrou o Lula disparando à frente do Bolsonaro e o derretimento da popularidade do Bolsonaro, né? Quando essa pesquisa saiu, segundo o Lauro Jardim, vários executivos ali da XP se irritaram com a própria pesquisa inclusive o CFO da XP, né? O diretor financeiro, que questionou que metodologia era essa dessa pesquisa então achei curioso, porque embora o mercado esteja observando que o Bolsonaro é o principal risco isso não significa ainda que eles achem que o Lula seja um risco menor continua o antipetismo muito forte na Faria Lima mas isso me levou a conversar com algumas fontes da XP pra saber um pouco melhor sobre isso, né? Enfim, o que eles me disseram é que os clientes, pequenos e grandes, ficaram muito irritados com a pesquisa e passaram a cobrar os seus assessores de investimento, seus, enfim, gestores sobre o que estava acontecendo com a XP, porque a XP estava virando comunista um dos gestores compartilhou comigo uma mensagem que eu não posso ler na íntegra pra também não comprometer a minha fonte mas o cliente, ele mandava um print pra esse gestor da programação da Expert, que é a feira que a XP está fazendo essa semana feira de investimentos totalmente virtual, com palestras até da Malala e da Hillary Clinton e essa cliente fez um print da programação e uma das palestras era sobre desigualdade e mobilidade social no Brasil e a cliente ficou indignada com a XP, além de publicar uma pesquisa falando que o Lula ia ganhar ainda promover uma palestra falando de desigualdade social então enviou pros seus assessores ali uma mensagem dizendo que dar biscoito pra justiceiro social era coisa de XP comunista incrível, esse tipo de mensagem me faz lembrar o que uma amiga querida sempre diz que é, não é que o Brasil não tem projeto, o Brasil tem um projeto colonial o projeto colonial está em curso, a gente imagina falar de desigualdade falar de sociedade, pra esse povo o projeto é a colônia mesmo a gente conseguiu deixar de ser uma colônia sem deixar de ser-lo passamos de colônia à nação, já que a gente está na data da independência talvez seja bom refletir sobre isso, o que somos como nação